Não é o fim, é antes uma pausa parcial na ofensiva. Os talibãs anunciaram este sábado um cessar-fogo temporário de três dias com as forças afegãs para marcar o fim do Ramadão. Um avanço positivo para o governo do país que viu rejeitadas sucessivas ofertas de paz. Surge pouco mais de um dia depois do presidente afegão ter anunciado unilateralmente uma medida idêntica durante as comemorações do Eid al-Fitr, festa que marca o fim do mês sagrado muçulmano. Os talibãs avisaram que os ataques às forças estrangeiras presentes no país são para manter e que responderão com violência em caso de ataque.